O Tse Martins disse ao concluir, contar aquilo que a gente falou na quarta-feira, que como o Magdi Mesert, ele falou, repetiu dez vezes sobre este Tamid, que o fogo perpétuo tem que estar pegando no coração do Alter Heber, Lothar Benck não podia apagar esse fogo, e também que ele tinha que apagar o Lô, o lado negativo. Depois que o Tse Martins contou essa história, ele falou o seguinte, ele contou essa história justo no dia 20 de Adar 2, por isso que foi eu mesmo do dia 20 de Adar 2 essa história. Ele disse, Esquen, meu avô, que é o Alter Heber, Ele é o Moshe Rabbeinu da Torá, da Hasidut Rabat. E sobre Moshe Rabbeinu falaram nossos sábios, que a Torá foi dada para ele. Que ele, na verdade, ele agiu de forma generosa com a gente. Esse fogo perpétuo, né, eterno, que está ligado com a Hasidut Rabat, o Magdi Mesert deu para o meu avô, que é o Alter Heber, e o Avô dele, que é o Alter Heber, Ele deu para qualquer pessoa que se dedica ao estudo a Hasidut. Está claro para mim, disse o Tse Martins, toda pessoa que estuda com seu companheiro, o meu irmão, ele acorda nele, esse assunto do fogo perpétuo, Eloquí divino, a recompensa está com ele, o mérito disso, não será apagado nunca. Então, é isso aí, o mesmo do dia de hoje, que a gente acabou, acabei lendo o dia amanhã, sem querer, pulei aqui na pressa. Vamos, rapidinho, o tempo urge, eu queria ler para vocês um passuco aqui, da nossa paraxá, que fala o seguinte, no final, no Shvi'i, agora já estamos entrando no final da nossa paraxá, fala das leis de impureza, são as leis mais complexas, assim, das mais complexas da Torá, difíceis de compreender. Diz o seguinte, De forma resumida, eu estou trazendo isso aqui, porque o próprio Rasha, ele fala, daqui a gente aprende muitas coisas, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas se a gente pegar no Rambam, no Maimonides, quando ele fala sobre as leis de impureza, ele traz três regras gerais, o que torna uma comida impura. Antes de, um parêntese ainda, antes de falar do Rambam, a gente faz a mitzvah de Netlat Yadayim. Por que a gente lava as mãos Netlat Yadayim? Netlat Yadayim é uma das sete mitzvot de Rabanam. Tem 613 mitzvot da Torá, e tem sete mitzvot que são rabínicas, que a gente fala, que a gente fala com o nome de Deus, como se Deus nos ordenou, mas na verdade Deus nos ordenou através dos rabinos da Torá, na época do Tanakh, que são a mitzvah de Hanukkah, Lignert Shalhanukkah, já é depois do Tanakh. Mas mesmo assim, a própria mitzvah da Megillah, Likô Megillah, é uma mitzvah de Rabaná, mas a gente fala, a xerquilixá, e a mitzvot da Metzivano. Então é eruv, são as mitzvot de Rabanam. Entre elas, Ladik Nershe Shalat Kodesh também, isso que vira a coroa, a coroa da Torá é chamada de Keter, a coroa tem 620 letras nos 10 mandamentos, que são pelas 620 mitzvot, 613 da Torá, e sete rabínicas. Uma das sete é lavar as mãos. Netlat Yadayim. Essa mitzvah de Trat Yadayim, a gente faz tanto ao acordar de manhã, e também a gente faz antes de comer. Um pão, principalmente. E o decreto sobre o pão é exatamente para a pessoa tomar cuidado, para lembrar, os rabinos fizeram isso, para lembrar de tomar cuidado com a questão da impureza na comida, que é o que a gente está falando aqui. a comida se torna impura, e a pessoa tem que tomar cuidado, principalmente em épocas, na época do Betamigdash, se tomava muito cuidado com esse tipo de impureza, a pessoa tinha que estar pura para ir para o Betamigdash, nas três festas. O Salão Jaregalim, quando ele subia para o Betamigdash, então ele tinha que tomar muito cuidado para ele estar puro, para poder entrar no Betamigdash. E se manteve o decreto até hoje em dia para não se esquecer dessas leis de impureza. As leis de impureza, o Raman fala na comida, tem da pessoa, uma pessoa que está, ele tocou num corpo, ou numa carcaça de um animal, morto, ou tem várias formas, ou num cadáver, tanto de animal como de ser humano, são vários níveis de impureza, e aí ele pode passar isso também para a comida, ou cadáver, tocar na comida também passa. Mas para a comida ser, se tornar impura, diz o Urabam, de forma resumida, são três regras gerais, baseados aqui nesse suquinho da nossa paraxada final. O primeiro é que tem que ser uma comida, ou relasheria rel, uma comida para o ser humano, algo comestível para o ser humano, não comida, não ração animal, é comida de gente, de homem, de pessoa. Dois, como ele falou, a Sheria Voa Love Maim, tem que ter tido, isso é chamado de Erxer, tem que estar pronto para receber a impureza. E o Erxer, da Vana Marchiri, na Galá Rafa, caiu, não é só água, na Guimarã Rafa, que são sete tipos de líquido, pode ser, inclusive é sangue, é azeite, é vinho, tem sete tipos de líquidos que levam, mel, que levam à impureza. Água, com certeza, é o principal. E a terceira regra é que tem que, não pode estar preso ao chão. Ou seja, preso ao chão, quero dizer, não pode estar plantado. Porque depois vai falar aqui na Parachá, a gente vai falar, ripô, minivlatá, macô, zera, zerua, a xerizareia, e a gente aprende que na verdade tem que estar, que só começa a ficar impuro no momento depois da colheita. se ainda está preso, se ainda está plantado, ainda está ligado com a raiz, então ele não se torna impuro. Quer dizer, ele não está preparado para receber, mesmo que caiu água sobre, obviamente, qualquer planta que cresceu, qualquer semente, ela transmite, quer dizer, caso você tenha que se aproximar uma impureza através da água, isso é carregado. Não é qualquer água que cai em cima de gabucar... Não, depois que já cai... Outra vez, um alimento que já não está preso ao chão, já não está plantado, que recebeu água sobre ele, ele já, uma vez recebeu água sobre ele, ou qualquer líquido desses sete líquidos, e aí, depois disso, tocou algo impuro, ele se torna impuro e passa impureza. Se não aconteceu, se não tem essas três condições, ele não recebe impureza e nem passa impureza. isso é, de forma resumida, o que diz o Urama. O Reber, bem resumidamente, eu vou falar uma macirrada do Reber, porque o tempo aqui também está correndo, mas, quando a gente fala de impureza, a gente já mencionou isso aqui uma vez, justo, para ser impuro, tem que ser um alimento humano. O que quer dizer isso? por que não pode ser um alimento de animal? Porque a impureza é algo que quer se apegar aonde tinha santidade, ou onde tem potencial de santidade. E quanto maior o potencial de santidade, maior a impureza. Por isso mesmo, quando a gente fala de uma carcaça de animal, a pessoa fica impura se ele carregou, se ele tocou, aí tem graus de impureza de acordo com o que ele fez com a carcaça de animal. Agora, com o corpo de um ser humano, o corpo de um judeu ainda, se ele está debaixo do mesmo teto, ele já está impuro. Não precisa nem ter tocado. Ou seja, a impureza é maior, e a impureza ainda do... Oi? É o cadáver. Desculpa, perdão. No cadáver de um... Perdão. Eu quero dizer que no cadáver, depois de um judeu que faleceu, se ele está debaixo do mesmo teto, ele se torna impuro e ainda com uma impureza mais... Digamos assim, mais impura, mais forte do que de um animal. Por que isso? Exatamente pelo grau de santidade, pelo potencial de luz que tinha, quanto maior a luz, maior a impureza. O Rahá Macadosh, ele fala bastante sobre isso, mas em resumo, a impureza, ela quer se apegar aonde tem mais luz para pegar. É que nem uma pessoa que vai... Quer dizer, a impureza imagina como se fosse um ladrão. O ladrão vai querer assaltar um schleper ou vai querer assaltar o banco? Entendeu? O ladrão quer muito mais assaltar o banco onde tem mais dinheiro, não o schleper. Então, justo a impureza se... Onde vai ter muito ladrão, onde vai ter grande... Foco dos ladrões é no carro forte, é onde tem muito dinheiro. Então, a impureza também age dessa forma. Ela quer se apegar justo aonde antes continha grande santidade. E é isso que representa, então, diz o Reber, o assunto de ser um alimento propício para o consumo humano e o líquido. O líquido, a água principalmente, representa algo que vem de cima e cai para baixo, representa a conexão, né? Então, resumidamente, mas não é o foco que eu queria falar, isso que representa o alimento humano e o líquido. Mas o ponto que o Reber traz muito interessante é mesmo isso, mesmo com todas as condições prontas para, de certa forma, ficar impuro, se esse alimento que caiu a água, ele está ainda conectado com a sua fonte da vida, ele ainda está plantado, ele não se torna impuro. E nem pronto para impureza. Ele não se impurifica. Enquanto a espiga de trigo está lá na terra, ela não se impurifica. E é isso que diz o Reber, é isso que representa o que a gente faz de manhã, o modeani. A pessoa, quando acorda de manhã, antes mesmo de lavar as mãos, ele faz o matfilá, que é o modeani. Isso faz antes de lavar a mão. Por quê? Diz o Reber que tem um ponto em todo o Yehudi que nunca pode ficar impuro. Que é aquela parte que está conectada com a sua fonte da vida. é como se você tivesse plantado na terra. Você está plantando, tem uma parte na nossa alma que ela não se impurifica por nada. E esse é o modeani, quando a gente aguarda de manhã e agradece a Deus por ter acordado, a gente faz isso ainda antes do Netlata Dime, porque aquela parte da alma não se purifica por nada. E é isso, mais um minutinho, na verdade eu vi agora era 38, era 37,50. E é isso, olha que coisa incrível. Eu li agora uma cirradora, uma coisa incrível que o Rebbe fala, está escrito, como a gente falou, essas leis de pureza e impureza eram muito, muito complexas e se aplicavam na época do Betamigdash. Nessa época, então, uma pessoa não podia pegar, comer de qualquer lugar, assim, pegar uma comida de qualquer lugar, não só pela questão de kashrut, tinha kashrut da impureza e impureza. Existia um assunto se uma pessoa não era um tamit haham, que era chamado de haver, ele se chamava de haver, quem é uma pessoa que conhecia e sabia das leis de impureza e impureza, você não podia simplesmente pegar uma comida de uma pessoa que era ignorante, porque ele talvez não, do ignorante você tem certeza que ele tinha cuidado com as leis de impureza mais severas, de um cadáver humano, qualquer judeu mais ignorante, ele tomava cuidado com isso. mas as mais pequenas de insetos, as pessoas não tinham todo esse conhecimento, então, por isso, muitas, tamit haham tomava cuidado, ou se ele comece, tocasse alguma coisa de uma pessoa ignorante, ele teria que se purificar pela, não precisava se purificar com a vaca vermelha, mas precisava ir para o mikv antes de ir para o beta-migdash. isso tudo se aplica, sabe quando? Durante todo o ano. Diz a Gemara, na época do Shalom Jeregalim, das três festas, que se ia para o, agora está chegando o Pesach, não precisava. Por que não precisa? E diz a Gemara, tanto o Talmud Bave como o Talmud Ereschal, me fala, que quando chega na época do Shalom Jeregalim, todos os judeus são haver. Por quê? Porque todo mundo está indo para Ereschalim, ir, che, rubra, aloi, ardav, todos os judeus são amigos. Ou seja, na época de Pesach, na época do Shalom Jeregalim, quando todos os judeus estão juntos, não tinha a suspeita que a tempureza para coisas sutis de alguém que era ignorante. Não tinha. Porque todo mundo está em Ereschalim e está junto. E o Rebbe fala, a Gemara fala que a Shem vive dentro da tomada dos Yudim. Ou seja, nessa época a gente não suspeita de nenhum Yudim de estar impuro. na época que está chegando agora de Pesach, das festas e tudo. Porque se revela esse ponto que não se purifica nas pessoas, que a gente não se purifica. Concluindo, só repetir agora então a Yom Yom de hoje. Obrigado com a Yom e trazem.